Apesagem ávida Colunas sustentam o espertor da cidade Elevado, degradado O viaduto por cima do cenário Cinza, não dá conta Diga-se gris Por ressoar o ranger de dentes Grito-nos, grafismos Sobre o concreto áspero É a raiva da ralé da metropole Murais, expressos Gráficos cobrem prédios Brada, drag Braços abertos Até o término do contrato Cobri-la de tinta Não fosse obsoleto Versar corações Diria ser este Grafite pichado Um arco-íris Feito pincel Guirlanda o alo Ao redor do bairro Queer Cout Reduto de orgânicos QR codes Ink money Gav the fact No arco-íris E ali, se pila, suspensa A janela Na jibóia Vale-gata Wanna be Cipó Que traga machos Pra curar a quarentena É o desejo Daquele morador Interdito Pelo medo Do cancelamento E ali, se pila De acervi-la De acervi-la E ali, se pila